E aí 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 Coelho Coelho Get a Uma loquina de chica Bem não a CNN A show de CHRISCO Categoria para qualquer futebol fan, should a chance come his ou her way. Anfield é a venue. Meu nome é Derek Ray, e alegria ter com a me, as usualmente neste momento, Stuart Robson. E se este jogo vive o seu bilhão, nós estamos em para uma ocasião. Stuart, como você vê este jogo? Obrigado, Derek. Bom, três pontos clear no topo da mesa, e um outro wino hoje, com uma mão de uma mão no trôfio. É tão importante, que dica a tempo do tempo e não deixe seus oponentes para se desviver o jogo. Então, a primeira linha para Liverpool, Alisson ganha o gol do Nodin, Andro Robertson começa com Trent Alexander-Arnold na posição de volta. Mohamed Salah joga com Sadio Mane fora, e liderando o ataque hoje, Roberto Firmino. É o Chile. Chile. Ele tá comigo agora, você sabe de mim? E isso foi um bom rei. A bonita bola, mas a flag é feita, e isso traz esse movimento para o fim. Ele viu a pass, mas não conseguiu mais rápido. Ronaldinho. Ronaldinho. Oh, ele foi o chão! O que? O que? Não, 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 não... O que é isso? Geométrica posição de Thiago Firmino E ele se tornou Um bom save Can ele deliver Com certeza Não é o coro que ele tinha em mente Goalkeeper Oh, ele tem o gol Bom, o keeper mantém o gol Com um mínimo de pass Mas não foi um bom trabalho Um bom entender Diogo Bom, o som é o espírito do atacante Ronaldinho E é um importante Intervenção Favinho Roberto Firmino E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?